Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam com saúde e na paz de Deus. Cá estou eu para gravar mais um videozinho para vocês, mostrar mais um pouco da beleza que tem o meu lugar, cá estou eu, na beira do rio novamente, só que em outro porto, o porto mais visitado do nosso lugar, já mostrei outra vez em outro vídeo, perto da ponte, mostrar para vocês lá no fundo, a ponte. E vamos lá, continuem me acompanhando, para mais um vídeo, vamos lá na beira do rio, na beira do rio, vou filmar um pouco para vocês, da beleza, das belezas naturais. E é muito, muito gostoso. Olha isso, gente, olha isso, olha só, olha só essa beleza. Olha, que lindo, cá estou eu debaixo da árvore, né? O inverno, o inverno, o inverno, que aqui no inverno, agora que secou, né? Está tudo cheio d'água, tudo cheio d'água. Olha que beleza, olha. Que maravilha. Olha, que coisa linda. Isso. Vou tentar um pouco aqui, um pouco aqui. Na raiz, na raiz, na raiz da árvore. Ai, da árvore. Ai, cá estou eu debaixo da árvore para conversar um pouco com vocês. Então, gente, olha. Cá estou eu, linda maravilhosa e plena. Aproveitando, né? Aqui um pouquinho ainda das férias. Apesar de não ter que passear para lugar nenhum. Mas para quê? Porque eu tenho um rio maravilhoso desse. Para que eu vou sair e gastar dinheiro que eu não tenho? Eu acho que é uma piada. Melhor dar vontade de pegar o dinheiro que eu não tenho. E pegar o carro que eu não tenho e não sei dirigir. Ir para um lugar que eu não sei aonde é que fica. Depois eu tenho uma beleza dessa. Agora diz aí. Depois eu tenho uma beleza natural dessa. Eu vou para onde? Não é mesmo, gente? Tem muita gente que quer vir conhecer o nosso lugar, né? Fazem caravana para vir curtir esse riozão aqui. E a gente tem que dar valor, né? É, estou aqui eu curtindo ele agora. Ai, maravilha. Lá, do outro lado é Pará. Do outro lado lá. Tem aquela beira lá. É o Pará, estado do Pará. Aqui como o nosso, onde a gente mora é Maranhão. E na outra margem do rio, atravessou a ponte. Aquela ponte zona lá. É Pará, né? E é muito gostoso aqui. Hoje é quarta-feira. Não tem movimento de ninguém. Quarta-feira hoje. Mas final de semana. Aos domingos. Geralmente tem bastante gente aqui na beira do Rio tomando banho, né? Que vem de fora. Pessoal que vem das cidades mais próximas. Vizinho. Vem caravana. Pra se divertir, tomar um banho. E é assim a vida, né? Nós estamos por aqui. Eu vou descer ali na beira do Rio. Pra filmar mais um pouco pra vocês, mais perto. É pra mostrar pra vocês, mais perto. Olha. Olha só essa beleza. Mato do Verdinho. Rio do Rio. Antigamente, as mulheres vinham lavar roupa aqui. Tinha aqui. As pessoas, as mulheres aqui da rua mais próxima. Viam lavar roupa aqui. Com o tempo, chegou a água encanada. Muitas não vêm mais do Rio, né? Então, lavar roupa. Orated boom. Opa. E aí? Ó. E aí? E aí? Opa. E aí? dentro do rio essa água e a água Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tem os barzinhos que ficam ali, aqui também o governo estadual que fez, essa obra maravilhosa, que beneficiou as pessoas que sobrevivem, da venda na beira do rio. E aqui, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, de baixo, o que as pessoas fazem também aqui. Ó, pescando, lógico, sério, pescando, mas olha, pescando de vara, de cabeça, pegando piada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.